Olha pessoal, sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Já de início quero pedir com muita gentileza pra vocês o seu like, é só dar um clique nesse gostei como está aparecendo na sua tela. Caso seja novo também, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Feito isso, bora pra notícia. Internado desde 13 de março no Rio com quadro de covid-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e ainda se encontra em situação grave, segundo informou o boletim enviado pela assessoria do artista na manhã desta quinta-feira. De acordo com o comunicado, os médicos conseguiram controlar a hemorragia do ator, mas a situação ainda continua crítica. Vale lembrar que no dia 3 de abril, o comediante e ator de 42 anos passou por uma pleuroscopia. Ele está fazendo uso ainda de um ECMO, Oxigenação por Membrana Extracorpórea, uma espécie de pulmão artificial que é adotada para permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Vejamos agora o comunicado emitido pela equipe do ator hoje, dia 15 de abril de 2021. As complicações pulmonares demandaram várias intervenções, como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos. Hoje, a equipe médica esclarece que finalmente conseguimos sanar as fístulas broncoplorais identificadas. Nas últimas 48 horas, também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente. A dedicação e a experiência dos médicos e demais profissionais do hospital tem proporcionado o melhor tratamento ao paciente, seguindo o que há de mais atual conforme os principais centros hospitalares internacionais. O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO. A família do ator agradece muito todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus. Esse foi o comunicado emitido pela equipe do ator hoje, dia 15 de abril de 2021, quinta-feira. E vocês gostaram dessa melhora? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.